Saudação a seu Zé De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Eu ponho meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço E vou pra barão de malar Eu ponho meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço E vou pra barão de malar Trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer A negra pensa que eu desço a ladeira Devegar no pescoço E vou pra barão de malar Eu ponho meu baralho no bolso Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Eu ponho meu baralho no bolso Eu ponho meu baralho no bolso Meu cachecol no pesco E vou pra barão de malar Eu ponho meu baralho no bolso E vou pra barão de malar Trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer E trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Olha, ninguém sabe que nem eu vou morrer O Zé, faça tudo o que quiser, o Zé, faça o maltrado do coração dessa mulher. O Zé, faça tudo o que quiser, faça o maltrado do coração dessa mulher. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, faça tudo o que quiser, faça o maltrado do coração dessa mulher. O Zé, faça tudo o que quiser, faça o maltrado do coração dessa mulher. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, faça tudo o que quiser, o Zé, faça o maltrado do coração dessa mulher. O Zé, faça tudo o que quiser, faça o maltrado do coração dessa mulher. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, quando vem de alacoar, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, faça tudo o que quiser, faça o maltrado do coração dessa mulher. Ô Zé, faça tudo o que quiser Ô Zé, vai dar uma olhada no coração dessa mulher Ô Zé, vai dar tudo o que quiser Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Mas o amigo Zé Pilintra Que nasceu lá no sertão Enfrentou a poemia com a feresa e violão Hoje na lei de Umbanda Acredito no senhor Pois sou seu filho de fé Pois tem fama de doutor Com magia de mironga Dando forças ao terreiro Dar a voz seu Zé Pilintra O amigo verdadeiro Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Mas Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada E também na encruzilhada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Mas o amigo Zé Pilintra E nasceu lá no sertão Enfrentou a poemia com a feresa e violão Hoje na lei de umbanda Acredito no senhor Pois sou seu filho de fé Pois tem fama de doutor Com magia de mironga Dando forças ao terreiro Dar a voz seu Zé Pilintra Um amigo verdadeiro Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Mas Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vim na linha das almas E também na encruzilhada Mas Zé Pilintra, Zé Pilintra Boêmio da madrugada Vem na linha das salmas e também da encruzilhada Brasilita, Brasilita, coelho da madrugada Vem na linha da madrugada Brasilita, 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 Brasil E eu perturbo o vento, o sono Mañana por mañana E eu não perturbo mais E eu vou estar sabendo ver Que agora está frio demais E eu perturbo o vento, o sono Mañana por mañana E eu não perturbo mais E eu vejo que esta casa é pequenina La roa é toda colina E é na casa do misterio Na casa do sufrimiento Da cigana e sepilita E eu não caixa ver que o vento E agora está frio demais E eu perturbo o sonho Mañana por mañana E eu não perturbo mais Mañana por mañana E eu não perturbo mais Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Mas se você Fecha o mal entrar Olha o calo Já cantou na ruanda Farofa na fundanga Quero ver queimar Seu Zé E o calo Já cantou na ruanda Farofa na fundanga Que eu quero ver queimar Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Olha que o calo Já cantou na ruanda Farofa na fundanga Quero ver queimar E o calo Olha aí Seu Zé Olha que o calo Já cantou na ruanda Farofa na fundanga Quero ver queimar Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixo mal entrar Olha que o calo Já cantou na ruanda Põe fogo na fundanga Quero ver queimar E o calo Já cantou na ruanda Farofa na fundanga Que eu quero ver queimar Olha que o calo Já cantou na ruanda Farofa na fundanga Quero ver queimar Valei-me, senhora aparecida Porque tu és a grande padroeira Valei-me, senhora do amparo Estrelaquia e meu povo da Bahia Valei-me, senhora do bom fim E os baianos deste padroeiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Valei-me, senhora aparecida Porque tu és a grande padroeira Valei-me, senhora do amparo Estrelaquia e meu povo da Bahia Valei-me, senhora do bom fim E os baianos deste padroeiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro E quem vem na frente É seu Zé Pelintra Com seu chapéu de lado Seu lence carnado E vem saudar Filhos de Nazareno Pra dar mais força Neste terreiro Valei-me, senhora aparecida Seu lence carnado E todo o seu povo Pra todo o seu estilo de pé Valei-me, senhora do amparo Estrelaquia e meu povo da Bahia Valei-me, senhor do bom fim E os baianos deste padroeiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Oi, valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Oi, valei-me, senhora aparecida Porque tu és a grande padroeira Valei-me, senhora do amparo Estrelaquia e meu povo da Bahia Valei-me, senhor do bom fim E os baianos neste padroeiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Valei-me, senhora aparecida Porque tu és a grande padroeira Valei-me, senhora do amparo Estrelaquia e meu povo da Bahia Valei-me, senhor do bom fim E os baianos neste padroeiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Oi, valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Oi, valei-me, orixá, ouro sul Que gira, gira neste terreiro Valei-me, orixá, ouro sul Valei-me, orixá, ouro sul